Bom dia meus irmãos, que privilégio temos né, como diz o meu pai, uma segunda-feira velha dessa e a gente tendo a oportunidade de estar aqui estudando a Bíblia né, é um privilégio, é um privilégio esse que temos, estar aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. Ainda mais um tema relevante que é Daniel e Apocalipse, que justamente vamos começar a tocar a partir de hoje né, e também com os louvores aí, todo mundo bem animado, então que Deus possa continuar nos abençoando por todos esses dias que vamos passar juntos aqui. Bom, a irmã White diz que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse devem ser entendidos juntos, eles devem ser estudados de maneira conectada. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é a profecia, o outro é a revelação. Esses livros são tão importantes que a irmã White diz no Testemunhos para Ministros na página 117, que ela fala assim que o livro Testemunhos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse deveriam ser impressos juntos, compondo um único volume e acrescentado poucos comentários e deveria ser então enviado ao mundo. Eu até tenho esse plano de, se Deus quiser fazer isso, imprimir o livro de Daniel e Apocalipse juntos. E ela fala que, no momento certo, uma luz especial iria brilhar desses livros e as pessoas então iriam compreender as profecias. Então, de fato, é muito importante que nos dediquemos ao estudo da profecia. Hoje nós vamos começar a partir do livro de Daniel. E nesta primeira parte, temos somente 25 minutos, porque o tempo já está avançado. Eu gostaria de fazer somente um repasso de alguns aspectos do livro de Daniel, só para a gente ter um geral. Eu creio que todos já conhecem bem o livro, mas só para termos um geral do livro. E depois, a partir do segundo estudo, nós vamos entrar, mais propriamente dito, no conteúdo interno do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Bom, quando nós ouvimos falar em profecia, temos que ter em mente que nós precisamos respeitar limites. Na interpretação profética, eu não tenho o privilégio de fazer aplicações, por exemplo, como eu tenho em um outro estudo, em uma outra leitura. Ah, eu vou fazer uma aplicação aqui, poderão andar dois juntos, se não tiverem acordo. Eu vou aplicar isso aqui para o casamento, vou aplicar para a família, vou aplicar para amigos. Cabe a aplicação. Mas no estudo da profecia, a aplicação não é bem-vinda. Porque a aplicação é o valor humano atribuído ao texto sagrado. A interpretação é o valor divino atribuído ao texto sagrado. É a intencionalidade do Espírito Santo primária em transmitir uma informação. Então eu não posso dizer, ah, vou aplicar os dois mil e trezentos anos tendo início em quinhentos e trinta e oito, ou em quatrocentos e oito, com a edificação dos muros. Não. A profecia não permite aplicação. Porque ela tem os seus próprios tempos, ela tem os seus próprios limites, os quais precisam ser respeitados. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, ele estabelece um marco. O livro de Daniel estabelece um marco. E o marco que ele estabelece é o ano 605, justamente com o início do Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro. Ali temos o início da estrutura profética do livro de Daniel, o ano 605. E justamente esta data foi inaugurada com a primeira invasão a Jerusalém, onde muitos jovens foram levados cativos. Parte da cidade foi destruída em cumprimento da profecia de Jeremias 25, verso 1 e 12, 13 também, que dizia que Israel passaria 70 anos em cativeiro babilônico. Esta profecia começou lá no ano 605, quando Nabucodonosor assumiu a liderança do Império Babilônico. Então, o escopo profético, que tem relevância para os nossos dias, não começa depois de 605, mas sim a partir de 605. Se eu pego uma profecia que transborda para além desse marco, ela é falsa? Não. Mas talvez ela não seria relevante para o tempo em que vivemos. Pois todas as profecias relevantes para os nossos dias, é dito em vários lugares, que começa dentro da estrutura do livro de Daniel, isto é, a partir do ano 605 adiante. Quando nós olhamos para o próprio cativeiro babilônico, nós vamos perceber que o cativeiro babilônico foi uma tentativa de Deus salvar o seu povo. O Senhor queria evangelizar Babilônia, mas não queria que fosse a partir de pessoas que seriam escravos. Por rebeldia de Israel, no caso agora Judá, eles tiveram uma experiência amarga e tiveram que ir como escravos. E ao invés de Deus usar toda a nação para atender os seus propósitos, ele teve que usar somente alguns poucos jovens. a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que tinham quantos anos quando foram levados para a Babilônia? Tinha 15 anos de idade. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 575, diz assim, Daniel tinha 18 anos quando foi levado para servir em Babilônia. E as pessoas mal interpretam o texto. O texto não diz que ele foi levado para estudar, ele já foi levado, quando ele foi levado para servir. Então 18 menos 3, 15. E aí Cristo triunfante, página 172, diz assim, Daniel era senão uma criança quando foi levado para a Babilônia, tendo 15 anos de idade. Então ele era uma criança, realmente, um jovem, um garoto. E todos os prodígios que nós vemos realizados no capítulo 1 de Daniel foi de um jovem em transição, de 15 para 18 anos de idade. Daniel teve uma experiência muito desfavorável. Ele viu a sua cidade amada ser destruída. Ele viu seus familiares serem destruídos. Ele viu o templo que ele tanto amava, como um bom judeu, ser profanado e violado. Como todo bom judeu, o sonho de Daniel era ter uma família. Ele foi privado a esse privilégio porque ele foi feito eunuco, ele foi castrado. Isaías 39, verso 7, diz, e até os teus filhos que de ti procederem, ele disse para o rei Ezequias, o rei de Babilônia, serão levados para a Babilônia e servirão como eunucos. Então Daniel, com 15 anos, sofreu essa agressão terrível, física, ele foi castrado, perdendo assim o privilégio de ter uma família. Mas nada disso fez com que Daniel olhasse com indiferença para Deus ou mesmo julgar Deus por sua experiência tão desfavorável. Deus precisava difundir luz em Babilônia. E Deus teve que usar quatro garotos de 15 anos, porque os quatro tinham 15 anos. Olha o capítulo 1, verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria os vossos rostos mais tristes do que os jovens da vossa mesma idade. Então era uma faixa de idade. Eles tinham 15 anos, garotos, crianças, eram levados jovens para serem preparados. E nada dessas inglórias na experiência de Daniel não o levou a repudiar a sua missão em Babilônia. E Deus pôde usar um jovem de 15 anos. No capítulo 1 de Daniel, temos muitas lições importantes. Uma delas é que Deus tem uma verdadeira alimentação, que é uma contrapassão de uma falsa alimentação. E Daniel adotou essa alimentação verdadeira, sadia. O capítulo 1 também indica que Deus tem um verdadeiro sistema de adoração, o qual é uma contrapassão de um falso sistema de adoração. Deus tem uma verdadeira educação também, a qual é uma contrapassão de uma falsa educação. A educação de Babilônia era uma educação sumamente intelectual, onde não se trabalhava o físico, senão somente o intelecto. Daniel tinha sido desde criança, até chegar em Babilônia, sido educado nos trabalhos manuais e também no trabalho intelectual. Por isso que ele pôde ser usado por Deus e então o sistema educacional de Babilônia se demonstrou um fracasso. Daniel foi considerado dez vezes mais sábio do que todos os homens de Babilônia, mesmo até do que os seus instrutores. Então, meus irmãos, no capítulo 1 nós temos o cenário do grande conflito acontecendo em aspectos importantíssimos para os nossos dias. Nós temos uma verdadeira e uma falsa alimentação, temos uma verdadeira e uma falsa adoração, temos uma verdadeira e uma falsa educação. Na experiência de Daniel podemos ver que jovens de poder são jovens disciplinados. E Daniel pode ser usado por Deus porque ele foi educado desde sua infância, diz o texto inspirado, em hábitos de estrita temperança. E Deus pôde usá-lo para fazer uma grande obra. Meus irmãos, para mim a história de Daniel e os seus amigos em Babilônia é uma grande repreensão para mim. Eu já tenho 36 anos, fiz 36 anos no último sábado. Daniel tinha 15 anos de idade quando foi para a Babilônia. E Deus sabia que poderia permitir essas assolações virem sobre o seu servo, tendo em mente que Deus não mandou a tentação, além da que podemos suportar, que Daniel não se rebelaria. É muito comum, às vezes, um jovem dizer, ah, eu não gosto de ir à igreja porque lá não tem jovem. Então eu não vou para a igreja, vou ficar em casa, vou fazer qualquer outra coisa. A sorte de Daniel foi uma sorte nada desejável. E talvez nem nós mesmos, adultos, suportaríamos as provas que ele suportou. Mas deveríamos suportar, deveríamos suportar. Então o capítulo 1 de Daniel é a introdução deste magnífico livro, onde se apresenta a verdadeira educação sobrepujando a falsa educação, a verdadeira alimentação sobrepujando a falsa alimentação. Mas nós vemos a verdadeira adoração sobrepujando a falsa adoração? No capítulo 1? Não. No capítulo 1, os objetos do templo do Senhor permaneciam nos templos de Babilônia. Aparentemente, no capítulo 1, a falsa adoração saiu predominando, saiu vitoriosa. Mas esse quadro muda no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Nabucodonosor, aqui Daniel já tinha 18 anos de idade. E a partir do capítulo 2, concluindo no capítulo 3, Deus vai desmascarar agora o sistema de adoração de Babilônia. Aqui no capítulo 2, Nabucodonosor sonhou, teve o sonho de uma grande imagem de ouro, e não houve ninguém do seu partido religioso que pôde interpretar aquele sonho. Não houve ninguém, mas Daniel, um jovem agora de 18 anos, pôde interpretar. E no capítulo 2, Deus começa a desmascarar o sistema de adoração de Babilônia. No capítulo 2, o sistema de adoração de Babilônia não foi suficiente para suprir as necessidades daquele reino. E no capítulo 3, o sistema de adoração de Babilônia foi totalmente subjugado. Quando os três hebreus demonstraram ser fiéis lá no campo de Dura. E mesmo o próprio Jesus apareceu ali para prestigiar a fidelidade daqueles jovens. E no capítulo 3 ficou claro que o sistema de adoração babilônico é fraco e ineficiente. E os três hebreus puderam demonstrar isso, agora já com um pouquinho mais de idade. O capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 formam um bloco, pois eles se completam. O capítulo 8 e 9 de Daniel também formam um bloco, pois eles se completam. Na verdade, o que nós temos acontecendo no livro de Daniel e o que vai se repetir no livro de Apocalipse se chama um princípio importante, que seria o paralelismo progressivo, ou repetição e ampliação. Então, repete-se uma mesma informação, porém agora com detalhes acrescentados, com mais informações introduzidas à mesma visão. Então, no capítulo 2 nós temos o sonho da imagem, é um capítulo fantástico, ele é um capítulo talvez principal para se estudar profecia, porque o capítulo 2 de Daniel estabelece limites, ele estabelece marcos, os quais devemos respeitar. 605, volta de Jesus. Ok. Obrigado, Sérgio. Então, Daniel 2, meus irmãos, estabelece segurança. Olha, eu quero falar algo para vocês muito importante. Não é segredo ou mistério para ninguém que nos últimos dias haveriam muitos ventos de doutrina. E isso tem acontecido. Existem muitos, sempre existiam, mas nos últimos dias haveriam mais ventos de doutrinas. Então, se nós não nos apegarmos fielmente à Bíblia e os recursos de segurança que ela nos dá, nós certamente vamos ser varridos. Aqui em Daniel, não começa com Babilônia, não começa com Egito, não começa com a Síria, não começa com Síria, não começa com nenhum desses reinos. Daniel 2 começa com quem? Com Babilônia. Começa com Babilônia. E aí, se nós vamos ler o Espírito de Profecia e todos os outros lugares, sempre quando tem uma colocação profética, nós sempre vamos ser levados à Babilônia. Então, se eu fico dentro desse espaço de tempo, 605, volta de Jesus, é um espaço amplo, o qual é subdividido naturalmente, eu vou viver em certa segurança. Eu vou viver em certa segurança nas minhas interpretações proféticas. Bom, tem a profecia 2520, que se ganha muito destaque a cada dia. A profecia dos 2520, que começa lá nos dias de Manassés. Só que ela começa para além do ano 605. E aí, algumas pessoas dizem, ela é falsa. Ou ela é um erro. Não, eu não diria isso. Eu só diria que ela não tem toda a relevância que lhe é atribuída, porque ela foge do escopo profético pertinente aos nossos dias. Talvez aqui não seja tão comum a profecia do 2520, mas nos países hispanos ela é bastante discutida e tem ocupado até o lugar mesmo da profecia dos 2300 anos. Então, eu não digo que ela é um erro, mas ela não está dentro dessa estrutura. Então, nós precisamos respeitar os limites que a profecia nos impõe. Se eu não respeito esses limites, eu vou ser como um barquinho em alto mar. E daqui a pouco já vou estar muito longe a deriva em algum lugar. Então, é necessário nós respeitarmos os limites que a profecia nos indica, nos estabelece. E o livro de Daniel nos diz que as profecias relevantes para esses últimos dias começam no ano 605. Não antes, não depois. Mas no ano 605. Ok? Vamos avançando então. Essa profecia de Daniel 2, ela vai ser repetida em Daniel 7. Ela vai ser repetida em Daniel 7. E vai existir a mesma coisa em Daniel 7. A diferença é que em Daniel 2, Babilônia é representada por quê? Pela cabeça de ouro. Somente, né? Não tem muitos detalhes. De fato, não tem muitos detalhes. Mas esse é o propósito de Deus. Deus é didático e Ele entende a nossa dificuldade de assimilação e de entendimento. Então, Ele apresentou Daniel 2. um esboço bem enxuto, bem resumido, bem resumido, de fácil compreensão, né? Daniel 2 é muito fácil de compreender. Simplificado. Todos nós entendemos bem Daniel 2, porque cabeça de ouro é suorrei. Agora, quando avançamos para Daniel 7, nós já vamos ver algumas diferenças. Muda-se o animal. As características do animal não são características naturais. Afinal, eu não tenho visto um leão por aí voando com asas. Então, não são características naturais. O leopardo com quatro cabeças, né? Não temos visto muitos deles por aí também. Então, não são características naturais de um animal. Então, já começa a ficar um pouco mais complexo. Mas, se nós já passamos por Daniel 2, já passamos por Daniel 2, agora estamos prontos para ir para Daniel 7. Onde nós vamos ter a mesma profecia, respeitando os mesmos limites. A diferença é que Deus vai identificar um pouco mais aquilo que já foi apresentado de forma resumida. Então, em Daniel 7, nós já vamos ter, por exemplo, um leão, que era a insígnia de Babilônia. Um leão alado. Esse leão tinha asas, demonstrando, então, velocidade em conquista. Esse leão, em algum momento, se colocou de pé e até teve um coração de homem. Então, são características que foram atribuídas para nos ajudar a entender de maneira mais ampla aquilo que tivera sido apresentado mais limitadamente. Aí nós avançamos, então, para Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8 vai acontecer a mesma coisa. Mas alguém pode dizer, mas Daniel 8 não aparece Babilônia? Por que que em Daniel 8 de Babilônia não aparece? Porque estava em iminência de queda. Então, não era mais relevante, dentro da profecia, apresentar, em Daniel 8, Babilônia. Mas vai seguir a mesma estrutura, só pela questão do tempo, que havia já avançado. Em Daniel 8, Daniel tinha quantos anos já? Daniel 8, verso 1. Quantos anos Daniel tinha? Quem é bom de conta? Daniel 8, verso 1. Daniel 8, verso 1, nós estamos no ano 550, no ano terceiro de Belsazar. Quantos anos Daniel tinha no ano 550? Vamos, então, partir... Vamos partir assim. Daniel nasceu em que ano? 605 com 15? Agora, só um detalhe, que a contagem é retroativa, tem que voltar. 620. É porque eu volto. 620, eu volto. 605 mais 15, 620. Então, Daniel nasceu no ano 620. Contagem retroativa. Ele tinha 620 anos. Perdão. Ele nasceu no ano 620. Ok. Se ele nasceu no ano 620, no ano 550 ele tinha quantos anos? 70. Ok. Daniel tinha 70. Ó, uma coisa interessante. Por que que as profecias mais complexas foram deixadas para o final do capítulo? Notem que Deus respeitou até o amadurecimento do profeta. Porque seria difícil para Daniel, talvez com 18 anos, ou um pouco mais, aqui no capítulo 7, que ainda não era tão experiente, lidar com as complexas profecias do capítulo 8, e muito menos a do capítulo 11, que Daniel era ainda mais velho. Então, mesmo a maturidade do profeta foi respeitada, e Deus, com o passar do tempo, foi apresentando profecias profecias mais complexas, porque o profeta teria condições de entender. Meus irmãos, é muito importante termos esses dados cronológicos na mente, porque, na verdade, o que vamos fazer aqui esses dias é estudar. Não é sermonear, é estudar. E é interessante nós entendermos também a cronologia das coisas, porque nós vamos ter, talvez, uma compreensão mais precisa e mais relevante das coisas. Por exemplo, Daniel nasceu no ano 620. O que aconteceu no ano 622? Dois anos antes. Josias celebrou a grande Páscoa. Houve um grande reavivamento em Israel. Então, Deus já estava preparando todo o cenário para o nascimento de Daniel e seus amigos. Então, quando Daniel nasceu, lá em Jerusalém, Israel, Judá, estava passando por um período de grande reavivamento. E dois anos antes, Deus operou essa purificação em Israel, justamente para que esses jovens nascessem em um ambiente favorável, propício à missão que eles teriam. Então, é importante nós termos em mente esses aspectos cronológicos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhem comigo o capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4. Depois do capítulo 4, qual o capítulo que vem? O 5. Agora, em ordem cronológica, qual o que vem? O 6. em ordem cronológica, qual o que vem? Capítulo 4, qual o que vem depois do 4? O 6. Em ordem cronológica. E aí, depois, o capítulo 4, o capítulo 4 conclui o reinado de Nabucodonosor. O capítulo 5 fala sobre a morte de Belsazar. Então, se no capítulo 5 fala sobre a morte de Belsazar, como é que no capítulo 7 fala que está no primeiro ano de Belsazar? E no 8, no terceiro? Então, facilmente, se verifique que o livro não está em ordem. O livro de Daniel não está bem organizado. Eles embolaram os capítulos. Então, olhem aí. O capítulo 4, final do reinado de Nabucodonosor. Aí, o capítulo 7, verso 1. Olhem aí. Primeiro ano do rei Belsazar. Capítulo 8, verso 1. Terceiro ano do rei Belsazar. Ok? Agora, o capítulo 5. A morte do rei Belsazar. Aí, vem o 9, a 11, a 12. Então, mesmo o livro de Daniel não está organizado de maneira cronológica. Vocês estão entendendo aqui minhas letras em hebraico? Sete. E a gente não pode organizar assim. Como seria? É assim, seria 1 a 4, 7, 8, 5, 9 a 12. Essa é a ordem do livro de Daniel. Ele não foi colocado em ordem. E não é difícil de chegar a essa conclusão. O mais difícil, por exemplo, é entender que o livro de Juízes está ao contrário. Que aí já depende, talvez, de você ser mais atencioso. Mas o livro de Juízes acontece a mesma coisa e assim com muitos outros capítulos da Bíblia. Eles não seguem uma ordem cronológica exata. O livro de Juízes, se vocês lerem nos últimos capítulos, vai falar sobre o neto de Moisés, por exemplo, Jonatas. Só que já tinham se passado 450 anos, segundo Paulo. Como é que o neto de Moisés ainda estaria vivo? Num período em que as pessoas já estavam morrendo com menos de 100 anos de idade. Não é real. Então, mesmo o livro de Juízes está ao contrário. A parte final deveria estar no começo. Isso facilmente se verifica pelos textos. Se vocês forem, assim, estudar e buscarem ter uma compreensão bem acertada das coisas, esses detalhes, assim, que se pega com leitura atenciosa, seria importante ser observado. Então, Daniel 1 a 4, Daniel 7, 8, 5, 9 a 12. Então, vamos avançando. Então, Daniel 2, repete-se em Daniel 7, Daniel 7 vai repetir-se em Daniel 8. E aí, nós temos o capítulo... Aqui seria, ó, capítulo 8 e 9. Aqui seria Daniel 10 a 12. Repetição, repetição e inspiração. Não, eu não digo a Bíblia, não. Eu digo a montagem, só. Daniel 10 a 12 forma um bloco de análise profética. Então, essas profecias, elas vão repetir-se e ampliar-se. Repetir-se e ampliar-se. Até chegar em Daniel 11, se Deus quiser, vamos estudar, que nós vamos ver que ali é a ampliação máxima. Então, se você quiser ter um resumo muito detalhado de todo o livro de Daniel, está no capítulo 11. Tanto é que o capítulo 10 de Daniel é uma introdução ao capítulo 11. Todo o capítulo 10 é uma introdução ao capítulo 11 de Daniel. Esse capítulo é um capítulo difícil de se estudar, porque é muito longo, a sua história remonta desde os dias de 457 até os dias de hoje. Então, é um capítulo difícil. E se Deus quiser, talvez vamos dar uma passadinha por aqui. Mas por hora seria isso, entender que existe um processo de repetição e ampliação. E eu não devo mutilar o livro durante o meu estudo. Acontece muito de... Eu já vi até pessoas mudarem a ordem dos impérios à frente. Daniel 8, por exemplo, apresenta um chifre pequeno. E aí todo mundo diz, olha, aqui é Roma Papal. De fato, segundo Daniel 7, o chifre pequeno é Roma Papal. Mas em Daniel 8, o mesmo elemento que é utilizado para representar Roma Papal também é o mesmo elemento utilizado para representar Roma Pagã. Ali nós temos Roma em suas duas fases. Ok? Então nós não podemos tirar o livro de sua devida ordem, de sua devida estrutura. Senão, nós não vamos ter uma compreensão correta da profecia. Ok? 9h15. Nós vamos fazer o intervalo agora então. E na nossa próxima oportunidade nós vamos continuar a partir desse ponto. Foi mais curto porque a gente acabou começando com um pouquinho mais, o tempo foi um pouco avançado. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos retomar novamente e vamos continuar de onde paramos aqui. Tá bom? Tchau.